Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, pedirá que CEA GESP e CEASA Minas sejam retirados do plano de privatização. Sobre a expectativa quanto aos trabalhos do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, é que vamos falar agora com a Ceres Radish, que é mestre em agroecologia e agricultura sustentável e membro da Direção Nacional do MST, que é o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadores Sem Terra. Ceres, um prazer recebê-la aqui no Revista. Olá, o prazer é meu, obrigada pelo convite. Legal, então eu já dei a dica aí da primeira pergunta, qual é a expectativa do Movimento de Trabalhadores, do MST, Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, para essa retomada de um novo governo Lula, no seu terceiro mandato, mas também especificamente desse Ministério que trata sobre o desenvolvimento agrário e agricultura familiar, e aí tem vários braços e secretarias específicas. Se puder falar o que vocês quanto o movimento esperam? Tá bem. Bom, primeiro uma grande alegria, em todos os sentidos, a gente poder estar retomando esse terceiro mandato do governo Lula. E aí, para nós do MST, é muito simbólico a gente ter novamente, como um ministério, não uma constituição de ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O MDA, para nós, ele tem um significado histórico muito forte, ele surge justamente num período de muita repressão ao MST, às famílias sem terra, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, para tratar como uma política de Estado esse tema da questão agrária no Brasil. E durante o governo Temer, golpista do governo Temer, e depois durante o governo Bolsonaro, ele foi dissolvido e, desde então, deixou de existir. Então, essa reconstrução feita há muitas centenas, milhares de mãos e corações e mentes do que seria esse plano de governo do governo Lula, que chegou a essa nova composição dos ministérios, trouxe com muita alegria e também com muito conteúdo o MDA de volta às nossas estruturas de governo e ao plano de governo. Isso já é, por si só, uma grande vitória e demonstra para nós quais são as intencionalidades desse governo Lula nessa perspectiva de, de fato, enfrentar os problemas reais, estruturais que a nossa sociedade brasileira vive. Nesse terceiro mandato, porém, a gente entende que também não é um refazer, uma continuidade daquilo que já foi feito, até porque entre os dois primeiros mandatos do Lula e o próprio mandato da Dilma, que foi interrompido pelo golpe, a gente teve um período de muito retrocesso, de muita desconstrução de tudo aquilo que os governos do PT vinham faltando desde o início do primeiro mandato do Lula. Então, a gente entende também que vem esse MDA numa nova condição, numa condição de propor mais coisas, de construir mais coisas, e entre elas, você já comentou agora de início, o MDA, ele conseguiu incorporar nessa construção coletiva de atribuição e do que tocaria a ele nesse próximo período, quer dizer, ferramentas importantes da estrutura do Estado, que a gente entende que vem de encontro a essa missão a qual o MDA se propõe, que é o desenvolvimento agrário, que é também o combate à fome e às demais desigualdades no campo. Então, trazer para dentro do MDA a Conab, a CEA GESP, o próprio INCRA, vir para dentro da estrutura do MDA, para nós, representa, além do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista concreto, da nossa possibilidade de ação política, é uma conquista bastante grande. Então, estamos bastante animados, de verdade, com essa nova configuração do Ministério. Séris, como nos dois mandatos anteriores do presidente Lula e também nos governos do PT, há um comprometimento e o Lula, presidente, se emociona muito. É lindo de ver ele falar, porque ele se compromete nesse combate à fome. E aí, quero que você fale um pouco do trabalho do MST nesse conjunto, para tentar erradicar esse problema que o Brasil voltou, tinha saído. A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, mas graças a um trabalho do MST, principalmente nesse período de pandemia, houve muitas marmitas distribuídas pelo Brasil todo, marmitas, inclusive, que muitas pessoas, ainda que seja um trabalho muito divulgado e muito bem feito, muitas pessoas não conhecem e até acham que não é uma comida de qualidade. Então, eu queria que você falasse sobre a agricultura familiar e o trabalho de vocês e essa importância para o combate à fome. Tá bem. Então, Kaique, falar sobre esse tema da fome também nos emociona muito. Quando você iniciava, inclusive, a pergunta, eu me sensibilizo. A gente se sensibiliza ao ver a sensibilidade do Lula, que é um nordestino que sabe o que é a fome, mas a gente se sensibiliza enquanto ser humano, enquanto o povo brasileiro, por saber que, infelizmente, a fome hoje assola milhares de pessoas, milhões de pessoas no nosso país, e entre elas, milhões de jovens, crianças e idosos, pessoas em condição de vulnerabilidade. E, para nós, isso é uma grande contradição. A gente vive num país extremamente rico, diverso, com condições climáticas, econômicas, estruturais, de produzir comida e, ao mesmo tempo, em que a gente vive esse impasse do agro, que, supostamente, é a força do desenvolvimento no país, mas esse mesmo agro e essa mesma lógica de desenvolvimento é o que nos traz como uma das grandes consequências da fome. Então, falar sobre fome no nosso país é falar sobre um problema estrutural, um problema que vai na raiz desde a nossa origem, que é a questão agrária, que é a questão da negação do direito do acesso à terra, que é a questão de a gente não priorizar enquanto uma política de desenvolvimento de país, e mesmo de desenvolvimento de projeto de país pelo qual a gente quer construir, o combate à fome e o desenvolvimento humano pleno em todos os seus sentidos. Então, nós, enquanto camponeses, entendemos também muito a centralidade dessa pauta de produzir comida, de produzir comida de verdade. Nós, na reforma agrária popular, que é o conceito que o MST vem elaborando já há mais de 20 anos para construir essa perspectiva de lutar pela terra, mas mais do que lutar pela terra, dar função social para ela, e no nosso entendimento, dar função social à terra é produzir comida, produzir comida de verdade, e mais do que acabar com essa desigualdade e com essa negação da possibilidade de acessar a terra, que é o que existe no campo, mas é poder levar essa comida produzida para a maioria da população que está na cidade. E, como você bem disse, as ações de solidariedade, elas nos permitiram, ainda que num momento bastante dramático da nossa história, que foi esse período da pandemia, o período do governo Bolsonaro, com todas as suas políticas intencionalizadas para desestruturar cada vez mais, para aumentar cada vez mais a fome e as outras violências do nosso país, mas justamente durante esse período, foi nessa contradição que nós, enquanto Movimento Sem Terra, conseguimos, de fato, demonstrar para a sociedade brasileira qual é a função social da reforma agrária popular. E assim, desde 2020, a gente vem desencadeando permanentemente uma campanha de solidariedade, solidariedade é essa que sempre teve na nossa raiz, no nosso sangue, há quase 40 anos na construção do nosso movimento, mas que intensificou-se nos últimos anos, entendendo que a fome também se intensificou e que a gente precisaria dar resposta para isso. Então, de fato, foram milhões de marmitas doadas já ao longo desses anos, em várias cidades, para populações vulneráveis, para pessoas em situação de rua, também milhares de toneladas de alimentos que vêm sendo e seguem sendo distribuídos para as populações em situação de vulnerabilidade no nosso país. E isso, para nós, é mais do que distribuir ou doar comida. É a gente construir uma ponte entre nós que estamos na roça, produzindo comida, entendendo a necessidade de produzir comida para poder matar a fome, para poder chegar ao fome brasileiro, e esse povo, que é a maioria do nosso povo trabalhador, que está na cidade hoje. Então, para nós, essa é a mensagem maior. A gente poder trazer essa ligação direta entre o que se propõe a reforma agrária e como que ela pode, de fato, contribuir para amenizar, diminuir ou mesmo acabar com essas desigualdades no nosso país. Agora, Séris, durante o governo Bolsonaro, foram liberados os usos de mais de 1.600 agrotóxicos diferentes aqui no nosso país. Alguns até que são proibidos, por exemplo, na União Europeia. Vocês do MST, que trabalham muito com soberania alimentar, por exemplo, e uma produção agroecológica, como que vocês analisam que tem que ser tratado esse tema a partir de agora, pensando, inclusive, que a maioria desses pesticidas são utilizados no que você falou no agronegócio, né? O agronegócio é que se utiliza muito disso, que não é o que produz a alimentação no nosso país, né? Produz comode, produz outros tipos de vegetais que não é para nutrir a nossa população. Como fica, então, a questão dos agrotóxicos a partir desse novo governo? Então, a gente espera que, de fato, esse tema da alimentação, do combate à fome, da construção de um novo modelo de desenvolvimento pautado pela agroecologia, pela agricultura sustentável, ele esteja, de fato, na centralidade do novo governo, do governo Lula. De fato, nos últimos anos, a gente vivenciou a famosa, né, célebre frase do Salles dizer, passar a boiada, literalmente se passou a boiada, não só em relação aos agrotóxicos, mas também a todos os crimes ambientais imagináveis e possíveis contra todos os biomas no nosso país. Então, a questão das queimadas, os desmatamentos, das ofensivas contra os povos tradicionais e esse uso e essa regulamentação exacerbada dos agrotóxicos. Isso tudo para consolidar e para legitimar um modelo de desenvolvimento que é hegemônico, é claro, no Brasil e no mundo, mas que, de fato, não resolve as nossas questões estruturais, como, por exemplo, o combate à fome. Então, é fato, é a agricultura familiar que produz alimentos e isso está comprovado não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, 80% e em alguns tipos de alimentos, até mais, 80% dos alimentos são produzidos pelas mãos dos agricultores e agricultoras familiares. mas o agro, essa lógica de produzir commodities, ele serve para concentrar a terra, concentrar a renda, produzir para exportação e ele é um modelo dependente, dependente, inclusive, tecnologicamente, a monocultura, ela é dependente do uso cada vez mais de veneno, pesticida, agrotóxico, enfim, como a gente queira chamar. E a gente avançar num projeto popular e soberano que se pauta pela soberania alimentar, que é um dos pilares que a gente construiu a nossa soberania popular, sem dúvida nenhuma, passa por a gente discutir que modelo é esse de agricultura que a gente quer construir. Que a gente chama de agroecologia, e alguns setores da sociedade também usam essa denominação, mas a gente pode chamar de agricultura saudável, agricultura sem veneno, de comida de verdade, enfim, como a gente possa ser mais auto-explicativo para o povo. Mas na prática, o que a gente está dizendo é isso, a gente precisa reestabelecer as nossas relações com a natureza, as nossas relações produtivas, tecnológicas, humanas, e a agroecologia, ela tem demonstrado que isso é possível. Com produzir massivamente, produzir para alimentar e para matar a fome do povo, basta a gente estruturar, ter vontade política e ter políticas públicas para isso. Então, mais uma vez, queria reforçar a nossa expectativa em relação ao governo Lula, para que dentro do MDA, dentro do MDS, e claro, em diálogo com outros ministérios, porque não debater também com o MAPA e com as demais autarquias, colocar a Embrapa, por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente precisa colocar, de fato, a força do Estado nessa intencionalidade de construir políticas públicas, de construir uma ação que nos induza a produção de comida, de comida de verdade, comida sem veneno, porque é isso que vai trazer não só a saciedade imediata da nossa alimentação, porque isso, comida com agrotóxico também pode fazer, mas a gente construir a nossa soberania, a nossa autonomia, a nossa qualidade de vida, isso vai passar, sim, por a gente pensar um outro modelo de agricultura e, sem dúvida nenhuma, isso passa pela massificação da agroecologia. E graças também ao empenho de vocês, a gente espera para que possamos melhorar os níveis de segurança alimentar, todos os níveis leve, moderada, grave, porque o trabalho de vocês passa por isso também, de levar alimentos, mesmo para quem tem alimentos, mas os alimentos saudáveis. Obrigado, Séris Radish, mestre em agroecologia e agricultura sustentável, também da direção nacional do MST, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Obrigado por participar aqui, conversar com a gente no Revista. Tá, gente, eu que agradeço. Até a próxima. Abraço.